Estamos em uma cidade onde todos se transformaram em vampiros. Esta cidade está muito perigosa, pois todos estão lutando para descobrir quem é o vampiro mais forte. Agora que nos transformamos em vampiros, temos que nos alimentar de sangue e nos esconder da luz do sol. De dia, Robin, não podemos ficar fora das sombras porque senão começamos a perder a nossa vida. Sim, um vampiro exposto à luz do sol começa a queimar. E o dia já vai amanhecer, Beto. Olha isso. A lua está indo embora e o sol já vai nascer. Nossa, mas está um pouco assustadora essa lua, hein, Robin? Olha para isso. Eita, estou queimando. Rápido, se esconde, se esconde. A gente tem que ficar em um lugar bem escondido do sol para não queimar. Somos vampiros de verdade. Eu acho melhor a gente sair desse castelo apenas durante a noite. O que está acontecendo, Beto? Estou mandando algumas dancinhas que eu sei fazer, né, Robin? Olha só, aqui é um vampiro com habilidade, mas de novo aqui para você, ó. Essa dança é muito especial porque ela também é conhecida como dança do like. Clica no gostei e se inscreve no canal porque hoje eu e o Betão vamos nos transformar nos vampiros mais fortes. Nossa, o dia aqui passa muito rápido. Já vai anoitecer. Chega de brincadeira, Robin. Já anoiteceu e à noite você sabe, né? À noite é a hora do vampiro sair de casa. É hora de atacar. Eu e o Beto estamos com estacas de madeira para enfrentar os outros vampiros. Se um vampiro conseguir me derrubar durante a batalha, eu tenho a chance de voltar à vida. Eu só vou ser eliminado se alguém me derrubar e beber o meu sangue. Me derruba aí, Beto. Eu vou derrubar você, Robin. E agora se eu pegar e tomar o sangue do Robin completamente, ele não pode voltar não. Ele é eliminado na hora. Mas agora se não beber o meu sangue, eu volto à vida. Eu estou de volta. E quase me derrubou, Robin. É isso. Só que tem uma coisa também, Robin. Na batalha, use a defesa. Porque quando alguém te atacar com você defendendo, a pessoa vai ficar tonta. Então vai lá, Beto. Ataca, ataca. Olha, eu fico tontão. E aí você pode atacar sem dor. Tem que aproveitar. Beleza. Vamos usar a defesa durante as batalhas. E tem uma outra coisa. Se você estiver em uma enrascada, se você estiver com pouca vida, você pode se transformar em morcego e fugir. É, na verdade você pode virar o Batman e sair voando sem parar, Robin. Olha eu aqui, ó. Aí, Beto. Você está de volta. Olha a briga que está rolando nessa cidade. Tem vários vampiros ali embaixo. Vamos participar dessa batalha. Bora pular. Vamos, ataque, ataque. Ataca sem parar, Robin. Usa suas habilidades de defesa, de ataque. Calma, você caiu, Robin. Mas ninguém vai conseguir te matar, não. Não vou deixar, não. Ah, não. Alguém bebeu meu sangue, Beto. Você não me protegeu. Eu não acredito. Deu tempo de tomar. Sim, alguém bebeu meu sangue e eu fui eliminado. Mas eu estou voltando para fazer a minha vingança. Vai, Robin, porque beberam o meu. É um time, Robin. Agora que eu entendi. Mas nós também somos um time. Então vamos juntos nos vingar. Eu estou indo em direção ao castelo, onde estavam aqueles vampiros. Robin, você está vendo eles? Não, mas eu já estou entrando no castelo e estou escutando alguns barulhos. Eu estou de olho. Sério, olha só. Estão todos se atacando ali. Eu vou entrar no meio da briga. Mas não era um time? É um time, Robin. Mas é porque surgiu mais pessoas. Eu estou aqui, eu estou aqui, Beto. Realmente é um time. Ataca, sem dó. É o fim, é o fim. É agora. Derrubei, derrubei. Vou beber o sangue. Vou, vou. Eu vou chutar esse aqui. Robin, vou trazer ele para você porque eu estou com pouca vida. Vou, 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 vou. Vou defender aqui, vou defender. Ai, ai, ai. Caiu. Ele vai querer tomar o meu. Robin, muito bem. Rápido que está chegando o cara, Robin. Tomei o sangue dele e subi de nível. Mas tem outro. Eu cheguei para ajudar. Ah, mas me derrubou mais rápido. É porque ele tem um equipamento melhor, Robin. Cuidado. Ele vai te eliminar porque, olha só, ele está com um machado com espinhos. É um bastão, Beto. É um bastão cheio de espinhos. Mas como eu já eliminei um vampiro, eu ganhei algumas moedas e vou comprar um equipamento melhor. Chega de usar essa estaca de madeira. Vai ser muito difícil de eliminar os vampiros usando essa ferramenta. Vou comprar o bastão com arame aqui, Robin. Com espinhos. Agora sim. Eu também comprei o bastão com espinhos. E agora teremos uma batalha de igual para igual com os outros vampiros. Eles estavam com uma vantagem por conta da ferramenta. Mas agora vai ser uma batalha justa. Vamos, Beto. Vamos com calma, sem gastar muita estamina, porque é importante a gente poder correr. Aqui, aqui, Beto. Vamos atacar. Aonde? Espera, você já entrou no meio da briga? Nem esperou chegar? Isso aqui é um time. Isso aqui é um time. Sim, sim, mas eles estão com pouca vida. Olha só isso aqui fugindo. Olha só fugindo aqui, Robin. Ah, não. Eu caí, Beto. Agora a briga está muito maior. Tem vários vampiros por aqui, mas eu já vou conseguir levantar. Pode ter certeza. Eu vou te passar uma estratégia, Robin. Se você pular e apertar C, você dá um golpe muito louco. O quê? Pular? Pula, vai atacando e apertando C. Boa, boa. Subi de nível. Olha só, você aperta C, Robin. Olha, eu vou te mostrar. Estou correndo. Deixa eu pegar minha estamina. Vou correr, ataca e fica atacando sem parar e apertando C, que você vai ver. É uma rasteira, é uma rasteira. Sim, aí você pode combinar com um salto, que nem esse cara está tentando fazer com você. Beto, acaba com ele. Ele está bebendo meu sangue. Meu, ele conseguiu me bloquear. Muito bem, Robin. Ah, não. O time chegou. Eu voltei, eu voltei. Não, o que é isso? Vem na hora que eu ia voltar e ele me matou. Ah, deixei ele tonto. Agora eu vou atacar ele. Robin, é impressionante. Esse cara é muito estranho. Porque ele consegue bloquear tudo. Ele bloqueia todos os ataques. Você se foi, mas eu estou aqui de volta. E para te vingar. O problema é que quando eu estou atacando ele, ele não leva dano. E aí, em seguida, ele faz a barreira vermelha. Daí que não dá mesmo. Aí eu fico tonto. É o modo de defesa, é o modo de defesa. Cadê? Calma, Robin. Esse cara não vai ganhar da gente. É dois contra um. Eu vou atrás dele. Está fugindo esse feio safado. Calma, calma, calma. Que agora esse zumbi aqui vai se dar mal. Já era. O zumbi foi eliminado. Ah, mas esse cara vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Espera aí. Ele não toma dano? Tem um que não toma dano. Robin, tem hora que a gente tenta acertar e eles não tomam dano, né? Boa, boa. Consegui. Eliminei mais um. O robô. Eliminei o robôzão. Boa, eu estou chegando aí, Robin. Estou chegando para te ajudar. Mais um. Mais um de novo. Vai ser de novo esse zumbi. Eliminei o zumbi mais uma vez. Está na hora de comprar uma ferramenta nova, Beto. Eu vou dar o fora daqui. Vou virar morcego. Agora o time de vampiros está pronto. Estamos com facões. Eu estou com o meu facão. Beto está com o dele. Agora vamos para a luta. Robin, eu não estou podendo correr, não. Tenho que guardar a estamina. Olha só o que a gente está vendo aqui. Está presenciando uma cena terrível. Vamos, vamos, vamos. Vai atrás do outro, Beto. Eu cuido desse. Ah, ele achou que ia conseguir bloquear meu golpe. Caiu e agora eu vou tomar o sangue desse aqui. Já tomei. Toma o sangue desse aí, Robin, que eu vou cuidar desse cara. Conseguimos, conseguimos, Beto. Esse é o melhor time de vampiros. Aí, Robin, eliminei o jogador. Só que o outro está tomando sangue dele. Eu não posso deixar. Eu estou de volta, eu estou de volta. Eu vou te salvar. Isso, isso, Robin. Obrigado, mas acho que não vai dar muito certo. O cara levantou. Ah, briga, eu vou levantar. Vai, Beto. Alguém me salva. Aqui o robôzão está me eliminando. Não, não deixei, não deixei. Voltei, voltei. Eu estou com seis de vida. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Defende. O sol, o sol. Ai, ai, ai. Eu precisava virar morcego agora. Que problemão, que problemão. A gente tem que se esconder do sol e se esconder dos vampiros. Olha, a sombra está sumindo, Robin. Vamos entrar. Corre, 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 corre. Conseguimos. Isso, fica aqui, fica aqui. Calma que está chegando um cara aqui. Ali, vamos eliminar ele. O problema é que esse aqui é um dos melhores, Robin. Ele bloqueia na hora certa. Calma que eu vou bloquear aqui também. Toma. Deu bem, ele botou o sangue aqui. Conseguimos, conseguimos. Eliminamos os dois. Vamos ficar aqui por enquanto. Olha isso, eu perdi uma perna durante essa batalha. Isso está muito louco. Eu ainda estou pelo menos tranquilo, Robin. Aqui. Eita. Beto, se afasta. Deixa os dois se matarem. Calma, calma, calma. Vou usar um escudo aqui. Eu trolei você, Robin. Me desculpa. Mas você precisa ficar vivo, Robin. Está bom, Beto. Está bom. Eu vou tentar de tudo. Eu vou tentar de tudo até você levantar. Eu vou levantar daqui a pouco. Está tomando meu sangue, mas agora toma. Agora eu vou tomar o dele. Obrigado. Eu também, eu também. Eu estou com fome. Olha esse outro aí, querendo vir para cima. Esse aqui já era, Robin. Acabou para ele. Vai, vai, vai. Ataca. Eu estou correndo. Ele está tentando escorregar, mas não vai adiantar, não. Não vai adiantar, não. Já era. Acabou. Esse é meu. Esse é meu. Estou tomando. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Faz o bloqueio, Robin. Vou virar morcego. Vou virar morcego. Vira morcego. Mostra quem é que manda aqui. Mostra quem é que manda. Ah, não. Eu vou cair. Eu vou cair. Vou tomar aqui, Robin. Está tomando. Eu vou cair. Não. Tomou meu sangue. Eu quero de volta. Aqui, Beto. Aqui. Vamos acabar com ele. Vai. Ele sempre vem com essa estratégia, Robin. É um cara de pau. Ele fica parado e ele usa o bloqueio bem na hora. Vamos, vamos. Não deixa ele fugir. Não deixa ele fugir. Ele está sem perna. Está mal. Está tendo que correr igual um desesperado. Esse aí agora viu a verdade. Para ele estava sendo fácil, né? Virou morcego. Deixa o coitado chorar lá, Robin. Ah, o zumbi. O zumbi. Deixa o zumbi comigo. Vai, calma. Olha o bloqueio aqui para ele. Deixa ele tonto. Toma isso, zumbi. Agora. Toma o sangue dele. Eu cuido aqui. Eu vou me alimentar. Vou me alimentar do sangue dele. Vai, o outro. Ah, mas ele é um fujão. Ele vem aqui depois. Ele vai te bloquear. Ah, bestão. Eu não caí nessa, não. Eu caí. Eu bati no bloqueio. Ele é muito coitado, Robin. A verdade é essa. A estratégia dele é muito fácil. Ele espera ele ficar parado e aí ele bloqueia. Vamos, 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 vamos. Parou. Coitado. Agora toma. Toma o sangue dele aí, Robin. Conseguimos. Somos os melhores vampiros de todos. Mas daqui a pouco vai amanhecer. É, vem cá, Robin. O amigo desse cara, ele pode aparecer a qualquer momento também para ajudá-lo. Esse é o problema. Cadê teu braço, Robin? Eu perdi o meu braço na luta. Mas o importante é que o braço que eu seguro a minha ferramenta está inteiro, está inteiro. Então dá para atacar. É, Robin. Ó, vem cá. Acho que é melhor a gente entrar no castelo ou mesmo ir para a vila. Aqui embaixo tem uma vila. Para se esconder do sol. Aqui, ó. É o mesmo jogador lá que ele vem com o bloqueio. Sempre a estratégia do bloqueio. Ataca, ataca, ataca. Foi mal, Robin. Eu acabei atrapalhando você. Vamos atrás dele. Ele não pode fugir. Olha lá. Ah, me bloqueou no momento certo. Ele foi mais inteligente agora. Agora ele está vendo o sofrimento que é atacar dois, né? Não vai fugir por muito tempo. A estamina dele deve estar acabando, Robin. Ele vai parar para fazer a defesa. Eu tenho certeza. Vai fazer isso. Ele sempre faz. Rápido. Acaba com ele, Beto. Aí. Agora sim. Conseguimos nível 8. E agora vamos rumo ao nível 10. Ah, o sol. Ah, meu Deus. Ai, não, não, não. Eu vou virar morcego também, Robin. Ah, a situação está complicada. Boa. Agora eu vou entrar aqui dentro do castelo. Ufa. Aqui é muito mais seguro. Entra logo. Atrás de você, Robin. Não acredito que é o mesmo jogador. Esse cara está em todo lugar. É o mesmo, é o mesmo. Deixa ele... Ah, ele não foi bloqueado. Deixa ele, deixa ele. Ele vai correr no sol. Está queimando. Está se queimando lá. Estamos com ferramentas novas. Agora vamos para a briga. Eu estou sem um braço. O Beto também. Mas o que importa é que a gente tem o nosso equipamento de batalha. E o meu equipamento é o mapa. Vamos nessa, Beto. Bora. Já tinha gente aqui esperando para a gente tomar o sangue deles. Conseguimos. Vamos descer. É hora de sair desse castelo. Aproveitar que está de noite para a gente explorar a cidade. Tem alguns vampiros por aqui. Vamos atacar. Vai com calma, Robin. Sempre guardando estamina porque é muito importante. Tem vampiro pulando no telhado achando que é ninja agora. Olha aí. Tem muitos aqui na cidade. Já chego no bloqueio. Já cheguei no bloqueio. Mas eu vou eliminar isso aqui, Robin. Já foi. Vou tomar o sangue dele aí. Eu deixo. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado. Ah, olha aqui em cima, Robin. Olha só o que temos aqui. Ô, Beto. Não sei se você percebeu, mas aquele jogador que a gente eliminou ali atrás, ele tinha um bichinho de estimação muito famoso. O ratinho cascão. Eu não vi. É sério? É sério, Beto. É sério. Eu não creio. Alguém reviveu aí, Robin. Dá um jeito. Eu vou cuidar do que está chegando. Boa, Beto. Cuida, cuida. Porque eu estou me alimentando aqui agora. Meu, calma aí. Olha o bloqueio aqui para quem tentar atacar. Meu, está renascendo um monte de gente. Esse é o cara do ratinho cascão. Não, eu estou deitando todo mundo que é impossível. Nem está todo mundo aí, Beto, porque eu tenho que levantar. Eu também deitei agora. Levanta e deita os outros. Ô, Beto, é fuga. Vira morcego e foge. Vai, 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 Robin. Eu vou levantar ainda. Vou levantar. Vou tentar tomar meu sangue aqui, Robin. Sai daí, sai daí. Ferra, corre. Corre, Beto. Vamos para a cidade. Ai, minha estamina está baixa. Eu vou escorregando. Atrás de você. Ai, eu tenho que virar morcego. Vira morcego, Beto. Vira morcego, Beto. Não consigo, não consigo, Robin. Se alguém te atacar, eu vou te proteger. Eu virei morcego. Eu virei morcego. Aqui, preso no telhado. Eu fiquei preso. Vira morcego para nada. Ah, esse cara vai vir, ó. Aprendi a estratégia, mas não bloqueou nada. Cadê, cadê você, Beto? Eu vou te salvar. Aqui, esse cara de branco está me perseguindo. Deu uma pasada nele, deu uma pasada. Ele acha que vai ficar me atacando sem parar, né? Ficou tonto o bestão. E agora eu vou tomar o sangue dele. Aprenda aí como é que faz. Essa pá é boa demais. Ela é muito boa. É sério? Ela derruba muito rápido? Sim, ela dá muito dano. Eu vou me alimentar de sangue aqui porque eu preciso recuperar minha vida. Além de ganhar moedas, pontos para subir de nível, ao beber sangue a gente recupera a nossa vida. Eu estou vendo que está chegando gente aí para te atrapalhar, Robin. Mas não vou deixar, não. Olha esse cara aí. Ninguém vai atrapalhar. Vai, Beto. Se alimenta. Hum, que delícia, Robin. Mas eu vi que tinha mais jogadores aqui. Olha lá. Tem dois chegando. Bloque, faz um bloqueio. Cada um ataca um. Eu vou atacar esse cabeça de dragão aqui. Eu estou atacando cabeça amarela. Espera aí. Cabeça amarela? Eu acho que você estava me atacando. Não, não era você não, Robin. Era o cara aqui. Nível 11. Calma aí. Eu já estou no nível 12. Eu cheguei no nível 12 agora. Robin, o cara está aí brincando com você. Eu vou te deitar, Robin, para poder deitar o cara. Cuidado, o sol. O sol. Vou virar morcego. Aqui, Beto. Não vou deixar, não. Ah, você deixou, Beto. Você deixou. É sério? Deu tempo dele tomar? Tomou meu sangue. Eu estou no castelo aqui, hein? Vai ter briga no castelo. Ô, Robin, mas eu também perdi uma perna. Eu acho que você tem que me perdoar. Eu estou voltando aí para o castelo. Consegui, consegui. Eliminei uma vampira aqui no castelo. Tá de dia. Eu queimei no sol. Nem lembrava. Nossa, mas tem muita gente aqui, Beto. Está uma loucura. É sério. Cuidado, Robin. Cuidado, tá de dia. Vai para a sombra. Eu vou dar uma pasada. Vou dar uma pasada nessa vampira. Eu estou vendo essa briga, Robin. Eu cheguei aqui para tentar ajudar, mas acho que não vai dar muito, não. Vai dar sim, Beto. Vai dar sim. Cuidado. Aí, vai, 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 vai. Deita esse cara. Eu vou tomar o sangue dele porque eu estou com uma louquíssima vida. Boa. E eu acabei com a vampira que estava logo na frente. É isso, Beto. Somos os melhores. E está chegando aqui. Ó, opa. Não atacou. Não chegou atacando. Foi inteligente, mas vai tomar o sangue. Beto, a gente não perde mais. Cada um de um lado. Agora, ó. Tem gente aí te atacando, Robin. Eu vou atacar quem está aqui. Boa, boa. Já consegui, já consegui. Já me alimentei e recuperei a minha vida. Como é que está aí? Eu estou atacando um cara que acabou de brigar com um morcego aqui. Estou atacando. Estou no ataque. Vou me alimentar aqui agora. Rápido, rápido, rápido. Consegui. Socorro. Robin, agora está complicado aqui porque tem a menina aqui, mas ela não vai durar muito, não. Derrubei ela. E agora eu vou tomar o sangue do cara. E o sangue da menina aí está chegando outro. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem muita gente aqui, Beto. É melhor eu fugir. Tem até um noob. Um noob vampiro. Essa é nova. Tchau. E que é isso? Isso aqui é o corpo do Beto. O que aconteceu, Beto? Eu fui pego, Robin. Sim, Beto. Mas olha, agora chegou a nossa vez. Vamos para cima. A menina aí é só bloquear quando ela for tentar atacar alguma coisa. Nossa, mas ela está fugindo. Não para de fugir. Não, não ataca, né? Vai, Beto. Vai, Beto. Você consegue. Se alimenta. Tá, vamos lá. Vamos lá para a briga. Vamos para a briga séria. A gente quer problema. Deixa comigo. Aqui eu não estou vendo mais ninguém, não. Robin, engraçado que eu estou sem a perna e o braço. Já está ficando complicada a minha situação. Eu estou inteiro até agora. Opa, opa, opa. Aqui eu vou eliminar mais um. Ah, me derrubou. Agora eu vou até chorar, Robin. Eu estava indo tão bem. Ah, não. Espera aí. Dois contra um. Aqui está difícil. Eu vou virar morcego e vou embora. É o melhor a se fazer. Mas, Beto, tem que tomar cuidado, hein? Se você virar morcego, alguém pode se transformar e seguir você. Opa, opa, Robin. Eu estou tomando sangue de dois aqui. Eu estou de boa aqui, ó. Ei, eu quero me alimentar. Toma aí, Robin, que eu vou derrubar demais pessoas aqui. Derrubar aí, Beto. Derrubar aí porque eu estou com fome. Ih, fiquei tonto aqui. Robin, estou tentando te atacar aí, Robin, mas você me bloqueou. Ah, socorro, Beto, socorro. Não. Alguém tem que ajudar a gente. Estão me matando, morri. Ai, não. Também me pegaram, não teve jeito. Beto, o dia vai amanhecer e essa vai ser a nossa base. Ninguém pode entrar na nossa base. Vamos protegê-la. Vamos acabar com esses dois que não tem jeito. Que isso, que isso, Beto? Vai se alimentar rápido. Ô, Robin, você me atacou do nada. Vamos, vamos, conseguimos. Essa é a nossa base. Ninguém pode entrar aqui. Ainda mais quando amanhecer. Todo mundo vai querer ficar aqui porque aqui tem sombra, então a gente não vai deixar ninguém entrar. Eu vi que tinha um noob aqui perto, louco pra entrar, mas não vai dar, não. Não vou deixar. Ô, Beto, tem sangue pra todo lado, Beto, porque eu perdi o meu braço. Mesmo assim, não vamos deixar de lutar. Opa, calma. Me bloqueou aqui, Robin. Você viu essa brincadeira? Já foi eliminado, Beto. Ninguém vai entrar no nosso esconderijo. Você está precisando de comida. Calma aí, Beto. Eu vou eliminar. Calma, calma. Eu vou ficar aqui pra bloquear, Robin. Eu bloqueio. Eu faço bloqueio aqui dos golpes. Opa. Não era pra bloquear o seu, Robin. Me perdoa. Agora ficou complicado. Chegou muita gente. Não! É o meu fim, Beto. Não conseguimos proteger o nosso esconderijo. Não, não. Agora vamos tomar sol. Beto, a gente tem que voltar pro nosso esconderijo agora. É sério. A gente não pode ficar aqui. Cadê você, Robin? Eu tô tentando voltar. Eu acho que eu te vi. Eu tô vendo, Robin. Tem alguém atrás de você, mas tá sol. Tá sol, Beto. Tô queimando muito, mas tô de volta aqui no castelo. Vamos recuperar nosso esconderijo. Olha isso aqui. Todo mundo tomou nosso esconderijo. E tá tudo de boa. Eu acho que é todo mundo time aqui. Não é possível. Todo mundo time? Mas vamos acabar com todo esse time. Vamos bloquear todo mundo. Ataca sem dó. Olha aí. Derrubando todo mundo. Aqui, Beto. Aqui tá se alimentando de mim. Boa, Beto. Obrigado. Ah, Robin. Mas eu tentei. Tentei te salvar. Me salvou. Me salvou. Me salvou. Agora eu tenho que tomar o sangue dessas pessoas. Tão tudo levantando. Esses zumbis. Não, eu caí. Eu caí, Beto. Ah, que raiva. Não, eu não posso tomar o seu sangue. Eu tenho que tomar o dessas pessoas. Boa, Beto. A gente vai conseguir. Eu tenho certeza. Vai, Robin. Vai. Tá todo mundo levantando. Eu tô de volta. Eu tô de volta. Olha o perigo. Olha o perigo. Me derrubaram. Não. Caí também. Eu caí. Não, toda hora eu tô caindo. Não, não. Tomaram o meu. Não. É o meu filho também. Agora eu tô chegando com a maior espada de todas. Vamos buscar vingança. Vamos recuperar o nosso esconderijo. Beto, olha o tamanho da minha espada. Eu tô vendo que esse negócio aí vai ser perigoso. A espada aqui é poderosa. Ela é gigante e é super forte. Então, se alguém quiser entrar agora, não vai conseguir. Pera aí. Tem dois jogadores aqui, Beto. São um time. Vem logo. Eu vou pegar agora a minha espada aqui. Não é nem uma espada, mas adianta. Opa, estavam de boa. Só aproveitar o sangue aqui. Calma aí. Tem outro, tem outro, tem outro. Agora, bora voltar pro nosso esconderijo ali embaixo. Ó, escorrega aí. Robin, pera aí. O cara tá me chamando. Eu vou falar. E aí? Eu acho que ele veio entregar o Ratinho Cascão. É verdade, o braço dele tá sem suporte pro Ratinho Cascão. O Ratinho Cascão tá flutuando porque ele perdeu o braço. Mas, Robin, vamos aproveitar. Tem uma pessoa aqui. Olha só, Robin, ele é um fã. Eu acho que ele pode nos ajudar a eliminar esse cara que tá eliminando muita gente aqui. Chama ele pro nosso time. Ele tem que ficar no nosso esconderijo. Aqui, Robin. Robin, tá chegando, gente. Vamos, vamos. Nós temos que proteger esse grande fã do Betão do Pão. Eu vou mandar ele vir com a gente no esconderijo. Ei, vem pra cá, vem pra cá. Eu achei que o nome dele era Esqueleto, mas não é não, Beto. É Estaqueto, é isso mesmo? Eu não vi. Eu tô aqui, ó. Tô nessa parte. Vamos defender, Robin. Ele vai logo, logo chegar aqui pra nos ajudar. É Estaqueto. Eu achei que era Esqueleto, tá. Vou ficar por aqui e ninguém pode entrar. Você tá vendo aqui, Robin, a batalha rolando? Tô vendo. Tá tendo uma batalha ali. Mas a gente tem que proteger o Estaqueto e ficar no esconderijo. Esse é o esconderijo especial da família Arqueira. Tá chegando, gente. Aqui tá chegando desse lado. Cuida desse. Beleza, consegui aqui. Consegui. Tá de boa. Aqui, ó, eu vou pra cima. A pessoa aqui tá me chamando pra briga. Já me alimentei aqui. Tá bem de boa. Ninguém vai entrar no nosso esconderijo. Robin, tô eliminando uma pessoa aqui tranquilamente. Não sei se você tá vendo isso aqui. Eu vi, eu vi, Beto. Boa. E o Estaqueto tá no esconderijo quietinho. Ele só tá esperando a gente atacar mesmo. Ih, ó, Robin. Tenho boas novas. Tá chegando gente aqui, hein. Mais vampiros. Vamos acabar com todos. Olha só, vem cá. Eu acho que vale a gente sair daqui pra atacar essa pessoa que tá aqui, ó. Vacilando, parada. Vamos pra cima, Robin. Pode deixar. Vou com a mega espada aqui. Ah, eu caí na armadilha. Ah, mas eu também deixei ela tonta. Eu vou morrer, Beto. Mas você caiu de novo. Calma, calma. Fica calmo. Boa, Beto. Me vinga. Agora bebe o sangue da menina, não o meu. Não consigo tomar. Fica saindo. Agora sim. Deu certo. Vamos lá. Ah, é lá. Meu, a gente tem que proteger o Estaqueto aqui, ó. O cara tá tentando tomar nosso esconderijo. O esconderijo é nosso. Pode atacar. Pode atacar na minha barreira. Só mais um ataque, só mais um ataque. Deixa o meu alimentar, eu tô morrendo de fome. Toma aí o sangue. Estaqueto tá ali, Robin. Ele tá parado ali cuidando daquela área. Vamos pro esconderijo. Você tem que ir pro esconderijo. Não fica aí, não. Vem aqui, vem aqui. O raio de um cascão tá... Ó, Robin, aqui, ó. Vamos proteger ele. Não acredito que fizeram isso. Não. Você não vai acabar com ele. Não. Robin, foi mal. Consegui, consegui, Beto. Ele vai voltar. Ele vai voltar em alguns segundos. Derrubei aqui também, Robin. Tô tomando sangue. Vamos, vamos. Pronto. Nosso amigo está vivo. E agora temos que ir pro nosso esconderijo. O dia amanheceu. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro que aqui é o melhor lugar de todos. Ufa. Estamos a salvo. E ninguém pode nos derrotar. Depois que eu comprei essa espada, ficou tudo mais fácil. Essa espada é muito grande, Robin. Agora que eu percebi, é gigantesca. O castelo é nosso. Acho que não tem mais ninguém aqui. Ó, eu lembro de ter visto alguém perto, mas já fugiu aqui, Robin. Eu acho que essa é a última pessoa que tentou entrar no castelo. Vamos dominar esse castelo, Beto. Vamos dominar. Vem pra cima. Aí, já era. Nossa, foi rápido, hein? Foi rápido demais. Será que alguém já entrou? Eita, do outro lado. Ah, é o nosso amigo. Do ratinho cascão. E aqui, ó. Chegou a menina, mas também já foi. Robin, quase que você me manda embora com essa espada. Esse é o trio dos vampiros. A gente manda nessa cidade. O esqueleto, o Betão do Pão e o Robin Hood vampirão sem perna. Beto, sou saci agora. Tá, Robin. Chegou o problema, mas a gente consegue. É, Beto. Eu vou pra cima do telhado. Enquanto o dia não amanhecer, eu posso ficar aqui numa boa, sem me preocupar com nada. Só tenho problema. Eu tô sem as minhas pernas. Eu perdi as pernas. Mas, Beto, mesmo sem pernas, eu sou capaz de lutar. Meu Deus. Eu já não tô mais aí, porque o castelo pra mim já tá dominado. Ó, o castelo tá dominado, Beto. O castelo é nosso. Já era, já era. Esse foi o último. O castelo é da família arqueira. Do Robin Hood sem perna. E do Betão do Pão.